Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma collab junto com uma amiga dando dicas aí perfumadas pra vocês, três perfumes que vocês deveriam conhecer. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo perfumado, já comido de vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada e também estar me seguindo lá pelo Instagram, sempre deixo passando por aqui e deixo também o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, o vídeo de hoje são três dicas perfumadas aí de perfumes que eu e a Neuzi Lenin, ela me convidou, né, no caso, pra estar fazendo essa collab junto com ela. Eu fiquei muito feliz, a Neuzi é uma pessoa que já tá aqui no YouTube há bastante tempo, então, pra mim, foi um convite, assim, que é de grande valia, né, gente? É muito bom quando a gente recebe um convite desse, de alguém que já tá há bastante tempo fazendo algo e confia a gente fazer um vídeo de collab, né? Então, eu convido vocês também, depois que acabarem de assistir esse vídeo aqui, aí lá no canal da Neuzi, assistir, tá bom? O que ela também vai indicar pra vocês, se inscrever no canal dela, ela é maravilhosa, gente. Dá muitas dicas perfumadas, dá dica também de produtos pra cabelo nos vídeos usados da semana. Nossa, eu amo o canal dela, tá bom? Então, eu vou tá deixando o link na descrição aqui do vídeo, é do canal dela também pra vocês estarem indo lá conhecer e também do Instagram dela também, que ela também tem Instagram, tá bom? Então, bora lá começar com a primeira indicação? O primeiro que eu indico pra vocês estarem conhecendo este aqui, caso vocês ainda não conheçam, o Una Artisan. Por que que eu escolhi o Una Artisan, gente? Às vezes a gente acha que as pessoas conhecem, nem sempre, tá? Eu, pelo menos, eu conhecia a primeira versão dele, não conheci ele aqui, nunca adquiri, e vocês viram, eu tive uma surpresa maravilhosa com esse perfume aqui. Ele é um chip floral delicioso, ele é delicioso, eu comprei lá no Espaço Digital da Lidia, adquiri com ela. Eu deixo também o link da minha consultora aqui pra vocês, caso vocês queiram, é... A gente tá adquirindo, né, o produto da Natura com ela. Eu deixo tanto o link do Espaço, quanto também do Instagram, ela dá muitas dicas também de perfumaria da Natura. Nossa, gente, o Instagram dela é maravilhoso, ela tem muitos seguidores lá mesmo, porque ela dá muitas dicas legais dos perfumes da Natura, tá bom? Então, eu convido vocês também a estarem indo lá conhecer o Instagram da Lidia, tá? Então, bora lá falar um pouquinho desse lindinho aqui, gente. Gente, ele é um chip floral delicioso, ele tem nota de cassis, ele tem rosa, ele tem patchouli, ele tem também a prepioca, até eu consigo sentir um pouquinho da prepioca nele. Sabe aquele perfume, ele tem nota de rosa, sabe aquele perfume, assim, que é pura elegância? Gente, ele é muito elegante. Nossa, ele é muito elegante mesmo, que perfume delicioso, gente. Eu acho o Unartisan, sem exagero, um dos melhores perfumes da perfumaria nacional, o Unartisan da Natura. Ele é maravilhoso. Aquele perfume que eu sempre falo lá no Instagram, toda mulher deveria ter, eu conheci esse perfume aqui. É aquele perfume que é elegância pura, ele é sofisticado, sabe? Ele consegue ter um equilíbrio, aquela sofisticação e elegância do perfume chip, gente. Gente, ele é muito bom mesmo, muito bom. A prepioca dele não incomoda. Eu sinto a prepioca, mas ela não incomoda. Não fica, pelo menos, nada agressivo na minha pele. Eu sei que existem algumas pessoas que não gostam, mas assim, eu particularmente não acho que ele seja um perfume invasivo. Embora ele seja um perfume que tenha excelente desempenho na pele, fixa bem, projete bem, eu não acho ele aquele perfume que seja um perfume desagradável, tá bom? Mas é claro, você tem que conhecer, por isso que são três perfumes pra você conhecer, né? A gente tá dando dicas perfumadas aqui, né? Ai, gente, ele é maravilhoso, tá? Muito bom mesmo. Deixa eu ficar falando aqui direto dele, que ele é perfeito, tá? Um outro também que eu indico pra vocês é um recém-lançamento aí da Avon. Gente, eu estou surpresa com esse perfume aqui, que é o Surreal Magic. Eu ainda nem falei sobre ele nas minhas impressões, mas eu falei, gente, eu não vou deixar de falar sobre ele nesse vídeo de indicação, não. Porque ele é muito gostoso, tá? Ele é um perfume que ele tem uma floralidade, eu sinto nele uma floralidade, porque ele tem nota de jasmin. Então, ele tem uma floralidade, sim, e ele tem um ambarado, tá? Ele tem âmbar na composição dele, na nota de base. Ele é um perfume, sim, ambarado, tá bom? E sem contar que ele parece com quem, gente? Ele não é igual, né? Lógico que nenhum perfume ele vai ser igual, mas ele segue uma proposta olfativa muito parecida, tá? Ao Good Girl Leger, de Carolina Herrera. Olha como é que eu já usei esse perfume aqui, gente. Olha o meu onde tá. Já tá quase que acabando, né? Eu economizo isso aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Claro, vou ficar usando o Surreal Magic, gente. Por que eu trouxe ele também? Além dele ser um perfume bom, que eu gostei dele, pra indicar pra vocês. Gente, ele é um perfume bem baratinho. Quando eu comprei esse, eu não estou enganada, acho que eu paguei neles que foi R$40, R$49, alguma coisa assim, tá? Pra qualidade dele, ele vale a pena, sabe? Então, assim, eu não queria trazer perfume que de repente não fosse acessível, mas esse aqui, ele é um perfume acessível. Lembra... Tem uma proposta que lembra, sim, um perfume que já tá aí mais consolidado, né? No mercado. E ele veio... Claro que ele não é igual, tá bom? Mas ele também tem suas particularidades e também tem características dele que são maravilhosas, tá, gente? Ele tem o jasmin na nota de corpo que você sente, dá a ele, sim, uma certa elegância nessa fragrância aqui. Eu gostei muito, tá? E senti, sim, a semelhança com o Guglio Leger. Não sei se vocês sentiram. Depois vocês me contam nos comentários. E eu achei ele ter uma adocicada, ele ter uma ambarada, tá bom? Eu acho ele mais versátil, bem mais versátil até do que o Guglio Leger. Até porque o Guglio Leger, ele é um perfume mais intenso do que o Surreal Magic, tá bom? Mas segue um pouquinho a proposta olfativa e por um precinho aí, bem mais em conta, tá bom? Então, se você ainda não conheceu o Surreal Magic, eu convido você a conhecer, tá bom? Um outro aí também, por último, que eu convido vocês a estarem conhecendo. Gente, eu amo esse perfume aqui. Ele, pra mim, ele é maravilhoso. Eu não digo que é o melhor da linha porque eu gosto muito do tradicional, tá? Mas é um perfume que me encanta, que é esse aqui, o Scandle à Paris. É a Paris, né? Uns falam à Paris, é como vocês quiserem. É escrito à Paris, tá? Então, Scandle à Paris. Gente, ele é maravilhoso. Muito gostoso. Eles falam que as notas dele têm pera, jasmin e mel, tá? Então, ele tem sim o DNA do Scandle tradicional, que é o mais comentado. As pessoas falam muito do Scandle tradicional. Por que eu trouxe esse aqui pra você conhecer, né? Se você quiser vir a conhecer esse perfume, se você não consegue se adaptar ao Scandle, tradicional, que é um perfume, gente, que ele tem uma nota de mel muito preeminente. Não dá pra você usar no dia a dia. Ele não tem muita versatilidade. Não acha o Scandle perfume versátil. Pelo contrário, ele é uma bomba doce. É um perfume extremamente doce, tá? Esse aqui tem o mel? Tem. Só que ele é um perfume bem mais equilibrado. A saída dele de pera, gente, é deliciosa essa saída dele frutada. Nossa, ele combina com qualquer ocasião, se na minha opinião, qualquer estação. Ele não é aquele perfume... Eu uso ele, inclusive, no calor. Eu consigo usá-lo no calor. Claro que é uma maneira um pouquinho as borrifadas, mas eu consigo usar ele tranquilamente no calor. É um perfume delicioso, gente. Delicioso. É da família dos Scandle, tá? Um que eu não me adapto é o Scandle by Night. Ele eu não me adapto porque tem a nota de tuberosa. Mas esse aqui, pera, que eu amo. Jasmine e mel? Nossa, gente! É maravilhoso. Muito gostoso mesmo. Assim, eu convido você a estar conhecendo, caso você não conheça. Ou você tem aquela impressão, né, do Scandle tradicional, que é muito mel. E, de repente, você não consegue se adaptar a ele. Scandle, a Paris, bem provável que você consiga se adaptar, tá bom? Ai, gente, ele é maravilhoso. Muito gostoso, que eu gosto tanto de fazer perfume. Se eu ficar com ele nas mãos, eu quero ficar cheirando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Me contem nos comentários aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês acham que as pessoas já precisam conhecer fragrâncias que, às vezes, umas pessoas falam, mas que nem todo mundo conhece. Eu, por exemplo, como eu falei, eu não conheci o Nortisan, não tinha o Nortisan. Mas eu conheci só o do frasco anterior. Eu achei bem doce do outro frasco, né? Porque eu não pude adquirir. Aí, quando eu tive a oportunidade de adquirir este aqui, eu amei. Então, assim, é um perfume que já estava no mercado há um tempinho e eu não tinha ele aqui comigo, tá bom? O Surreal Magic é um perfume recém-lançamento aí, que eu acho que vale muito a pena o custo-benefício dele, tá, gente? Ele vale a pena, assim, na minha opinião, tá? Não custa nada vocês conhecerem. Conhecer a fragrância, né? E ele, eu esqueci de falar quando eu estava falando sobre ele, eu sinto nele uma pegadinha de doce de leite, tá? De alguma adocicadinha que me lembra doce de leite, sim, tá? Assim como eu sinto no Good Girl Ejec que tem a nota de doce de leite, tá bom? Se é doce de leite ou não, eu não sei porque eles só falam de poucas notas, tá? Eles falam de três notas só da pirâmide olfativa, então eu não sei que outras que possam ter nesse perfume. Mas eu sinto, sim, um adocicado que me lembra alguma coisa assim de doce de leite também, tá bom? Então foram essas três dicas aí perfumadas que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de passar lá no canal da Neuzilene, que ela é uma pessoa maravilhosa, Neuzia, gente finíssima. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de verem o conteúdo dela e de se inscreverem lá pelo canal dela também, tá bom? Um grande beijo, gente, até o próximo vídeo e tchau!